A Objetiva Júnior tem 17 anos e é a mais antiga das empresas juniores da UFSM. Possui 45 acadêmicos associados de diversas áreas que prestam consultoria para empresas da região. A Objetiva Júnior surgiu no ano de 1994. Como é que foi esse processo? A primeira empresa júnior do estado do Rio Grande do Sul nasceu em 1992, que foi a PS Júnior, lá em Porto Alegre. Desde lá, em 1994, eles vieram aqui para Santa Maria e fizeram uma apresentação aqui para a Universidade de Santa Maria sobre o que era uma empresa júnior, o que era a PS Júnior e como é que eles funcionavam. Dentro desse contexto, teve alguns alunos aqui da Universidade Federal de Santa Maria que se interessaram pela ideia e começaram a se engajar no sentido de, olha, vamos montar uma empresa júnior aqui também, a gente também quer fazer o que eles estão fazendo lá. E começaram a se mexer para isso. Eles contaram com o suporte de alguns professores, principalmente da professora Nilza Zampieri. E ela conseguiu alguns contatos bem importantes para a gente poder conseguir montar a Objetiva Júnior. E um desses contatos, que é uma situação bem interessante que a gente sempre apresenta para os nossos novos associados aqui, que foi o contato com o Jorge Gerdau. O Jorge Gerdau, ele deu as primeiras mil unidades reais de valor para fazer a Objetiva começar a movimentar, ter algum recurso inicial para poder começar a andar. Então, foi um contato que a professora Nilza Zampieri fez com ele, que a gente conseguiu esse dinheiro inicial para poder dar início à Objetiva Júnior. Então, ela foi fundada no mês de outubro de 1994. Desde lá, começou a se organizar para... Estamos aí já há 17, quase 18 anos funcionando. Para entrar na empresa, é preciso realizar o processo seletivo que acontece duas vezes ao ano. Não é necessário possuir conhecimentos aprofundados na área, pois o ingressante atua por dois meses como trainee. Nós fizemos inicialmente uma divulgação entre todos os cursos da UFSM. Então, nós temos interesse que todos os acadêmicos da universidade participem da Objetiva. Então, nesse processo, a gente organiza todo o nosso processo seletivo, que a gente chama de Programa Trainee Objetiva Júnior, que ele ocorre duas vezes por ano. Na primeira etapa, a gente tem algumas etapas que devem ser seguidas para que o trainee ingresse na empresa e desenvolva suas atividades. Então, a gente começa fazendo palestras de apresentação da empresa, porque é muito importante que todos os candidatos, todos que têm interesse em participar da empresa, tenham conhecimento sobre como ela funciona, saibam a realidade de uma empresa júnior. Então, a gente faz essas palestras de apresentação, a gente traz dinâmicas de grupo, estudo de caso, entrevistas. Então, a gente estrutura todo um processo para selecionar esses novos candidatos para estar participando e, posteriormente, desenvolvendo o projeto desafiador, que é a tarefa trainee dos futuros consultores da Objetiva Júnior. A empresa divide-se em quatro setores. Administrativo financeiro, gestão de pessoas, marketing e qualidade. Todos eles trabalham de maneira organizada, com metas e prazos que devem ser cumpridos durante todo o ano. Então, atualmente a gente tem esses quatro departamentos, administrativo financeiro, gestão de pessoas, marketing e qualidade, e a presidência. Então, na verdade, antigamente a gente tinha o departamento de projetos que cuidava só das consultorias. Então, só as pessoas que estavam nesse departamento faziam consultoria e negociavam as consultorias. Ou seja, elas eram responsáveis por fechar os contratos e desenvolver as consultorias e entregar para o cliente. Então, a gente viu que, na verdade, as pessoas tinham um interesse de não só participar da organização interna, mas também das consultorias. Ou seja, fazia com que toda a empresa se envolvesse com esse processo. Então, foi decidido excluir o departamento de projetos. E também, na época, estava sendo criado o departamento da qualidade. Então, inicialmente teve o comitê da qualidade, que tinha pessoas de todos os departamentos. E aí, depois, isso começou a se concretizar mais. Até um dos primeiros projetos foi a implantação do programa 5S na empresa, para melhorar a organização da sala. E as pessoas, como é que a gente organiza? Quem que entra para cada departamento é realmente no processo seletivo. A gente avalia os perfis de cada pessoa e qual é a necessidade de cada departamento também. Então, a gente sabe que tem alguns que têm uma necessidade maior do que outros, ou têm um perfil diferente. Então, aí a gente vai alocando as pessoas. O programa 5S também é voltado para essa questão de melhorar o rendimento das pessoas, dentro da empresa, bem especificamente dentro da sala também. E a gente também tem o gerenciamento de processos. Então, ou seja, ele mapeia todos os processos da empresa, constrói fluxogramas, que são uma maneira mais visual de você entender o processo, aquela atividade. E isso é realmente para melhorar o rendimento das pessoas. Ou seja, elas não vão precisar buscar com outra pessoa como é que você faz um jornal mural da empresa. Então, isso já está mapeado. Ela só precisa olhar o fluxograma e entender que ali ela vai conseguir ver quais são as atividades e as sequências delas. A equipe da área financeira tem como responsabilidade analisar onde serão investidos os recursos da empresa, assim como realizar o acompanhamento das consultorias e lidar com questões burocráticas. A empresa realmente não visa lucro. Então, o dinheiro que nós arrecadamos, nós investimos na infraestrutura da empresa e principalmente na capacitação dos associados. Semana passada, temos o exemplo do Congresso Internacional de Gestão, que aconteceu em Porto Alegre, e que metade dos associados praticamente foram ao Congresso. Então, a empresa auxiliou com eles em boa parte do valor. Então, o dinheiro que nós arrecadamos é justamente para investir na capacitação dos associados, sempre precisando incentivar bastante eles para desenvolver mesmo os associados, para capacitação deles, precisando sempre para cada vez mais melhorar a qualidade das nossas consultorias. Então, o principal desafio mesmo do Departamento de Administrativo Financeiro é a realização do planejamento financeiro. E no planejamento financeiro que nós fazemos as projeções de todas as entradas e todas as saídas que vão acontecer durante o ano e como acontece sempre em qualquer empresa, acontecem bastante imprevistos, alguns casos, alguns fatos esporádicos. Então, com esses imprevistos que nós lidamos, que daí é bastante complicado para a gente, para a gente conseguir planejar todas as entradas e saídas que vão acontecer sem fugir muito disso que estava previsto. A Objetiva presta serviços para empresas reconhecidas no mercado de Santa Maria. A Clínica de Radiologia Medianeira foi uma das empresas que procurou e aprovou o trabalho da empresa Júnior. A gente precisava realmente, né? Eles deram sugestões para nós implementarmos aqui como plano de marketing. Nós seguimos algumas e estamos notando que está paulatinamente aumentando o número de pacientes. O pessoal é jovem, né? Estão aprendendo, mas são dedicados, né? A gente nota no conversar a vontade que eles têm de aprender e de fazer as coisas darem certo. E isso é muito bom para a empresa. Como você pôde conferir, a Objetiva Júnior era uma empresa organizada e reconhecida no mercado. E tudo isso só é possível graças à união e o comprometimento da equipe. No próximo episódio, você vai conhecer a TecVet Júnior, empresa do curso de Medicina Veterinária da UFSM. E aí Pobre Pobre Obrigado.